Seja bem-vindo às Receitas do Paraíso. Como estamos a aproximarmos da época natalícia, hoje trago-vos uma receita apropriada para o Natal, Rabanadas. São estes os ingredientes que vou utilizar. 1 cacete de pão, 300 ml de leite magro, 3 ovos, 2 cascas de limão, 1 pau de canela, 2 colheres de açúcar, óleo para fritar e uma mistura de 3 colheres de açúcar e 1 colher de canela para polvilhar as Rabanadas. Vou começar por pôr o leite nesta panela, o pau de canela e as 2 cascas de limão e as 2 colheres de açúcar. E agora vai ao lume. E agora vou deixar levantar fervura. Já levantou fervura, desliguei agora o fogão. Vou reservar, enquanto isso vou cortar o cacete. Eu vou partir as fatias com mais ou menos um centímetro de espessura. O pão para fazer estas Rabanadas, convém comprar dois dias antes, para este estar mais duro. Para estes ingredientes, vou utilizar apenas 10 fatias de pão, que corresponde a 150 gramas. Agora vou colocá-las neste tabuleiro. Vou retirar as cascas do limão e o pau de canela do leite e vou regar o pão com o leite, que reservei à pouco. Enquanto ficam aqui no leite, uns 5 minutinhos, vou bater os ovos. Vou partir os ovos. E agora vou bater um pouco. Coloquei uma frigideira ao lume e agora vou pôr o óleo. Para ter a certeza se o óleo já está quente, coloco um bocadinho de ovo. Se acontecer isto, é porque está mesmo no ponto. Vou retirar, para não queimar. Vou então começar por pôr o pão no ovo. E vou pôr na frigideira. Agora vou virar, já estão tostadinhas deste lado. Já estão prontas. Convém pôr um papel absorvente, para elas ficarem mais enxutas. Agora vou repetir novamente o mesmo processo. aqui estão as rabanadas. Aqui estão as rabanadas. E vou polvilhar de um lado e do outro. E espero que esta receita seja do seu agrado. Desejo a todos muita saúde, paz e amor para este Natal. Subscrevam o nosso canal e partilhem com os vossos amigos e cliquem no sininho, porque assim é você o primeiro a saber as próximas novidades. Até uma próxima. MUITO OBRIGADA.